Música Eu comecei a desenhar desde criança, né, como a maioria dessas pessoas. E aquilo foi o início da minha vida de cartunista. Eu sempre quis trabalhar com quadrinhos, com cinema também. Só que o cinema é mais difícil de fazer, porque exige equipamento, exige pessoal, né, com dinheiro, e eu não tinha a menor ideia de como fazer cinema. Acorda. Então, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, degenerativa, sem cura. Então, assim, é ridícula, né, mas é assim que o médico falou pra mim. Ele me questionava, ah, eu sou um cara legal, sou um cara do bem, né. Por que que essa merda veio parar de mim, Sérgio? Ai, meu irmão, por favor. Sérgio, fica parado, por favor, olha pra cá. Não tá gravando. Eu preciso fazer foco, eu preciso... Ajeitar a câmera, fica parado. Tá gravando sim. Olá, abrindo a Estação Cultura desta sexta-feira de muita chuva, dia 21 de junho, com o trailer do documentário Memórias de um Esclerosado. Pois é, a gente vai falar desse filme gaúcho, que foi o grande vencedor da 28ª edição do CinePE, um dos eventos cinematográficos mais tradicionais do Brasil. E no programa de hoje, você também vai conferir uma reportagem sobre uma loja que está oferecendo mão de obra gratuita para concerto de instrumentos musicais atingidos pelas enchentes. E aqui no estúdio estão a Ana Mattiello e a Carol Mendes, que vão fazer o som pra gente hoje. E começamos o programa falando de Memórias de um Esclerosado, o documentário gaúcho premiado no Festival do Audiovisual CinePE, que acontece em Recife e é um dos mais tradicionais do país. A produção conta a história do cartunista Rafael Corrêa, diagnosticado com esclerose múltipla em 2010. E quem está aqui para conversar com a gente é o próprio Rafael, que foi um dos diretores do filme. Rafael, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura e parabéns, não é, por esse reconhecimento, cinco calungas de prata, não é? Como foi receber esse reconhecimento? Eu que agradeço o convite. Uma alegria te receber aqui, seja muito bem-vindo. Parabéns. Foi incrível, foi a estreia, o meu primeiro longa. E a gente estreou em Pernambuco e foi muito bem recebido pelo público. E, no final, a gente acabou ganhando os cinco prêmios, inclusive o prêmio do melhor filme e o melhor filme da crítica, da crítica não, do público. E como foi para ti a experiência, não é? Porque a gente costuma dizer, ah, é um livro, biografia, é um filme biografia, não é? Tu és o biografado, é o protagonista também, não é? Do filme. Pois é, quando... Eu faço história em quadrinho desde criança, não é? E a minha ideia era sempre criar personagens. E aí, quando eu fui diagnosticado com esclerose múltipla, eu acabei contando a história de maneira autobiográfica, então eu virei personagem. Então, mudou um pouco, não é? E quando eu pensava em fazer cinema, era a mesma coisa, eu queria inventar personagens, inventar histórias. E agora eu estou me vendo eu mesmo como personagem, contando a minha própria história. Claro que, como eu sou mais da ficção, eu acabei inventando algumas coisas. Então, é um documentário, é uma história autobiográfica de quadrinhos, mas também tem a imaginação, tem a ficção. E mistura linguagens também, não é? Traz o cartoon, não é? Para dentro também do filme. Como foi a concepção desse filme, não é? Incluindo todas essas diferentes linguagens. É uma mescla de linguagens. Tem imagem de arquivo, de quando eu era mais jovem. Tem o quadrinho. Tem desenho animado, que também é uma das minhas paixões. E tem algumas entrevistas. E outras partes que são bem ficção mesmo. Então, foi um desafio a gente misturar tudo isso e ter uma coerência. É importante também porque fala sobre a doença. A doença acaba, como ela faz parte da vida desse protagonista, ela também protagoniza. De certa maneira, a gente pode falar que é uma maneira também de alcançar o público e trazer informação sobre essa doença. Não sei se você tem informação de quanto da população é afetada, porque isso alcança não só as pessoas, mas também os familiares, os amigos. E é importante para que todos tenham conhecimento também. Sim. Quando eu acabo contando minha história, eu também acabo contando a experiência das pessoas que convivem com essa doença. Então, quando eu comecei a fazer os quadrinhos e publicar, muita gente veio conversar comigo, dizendo, poxa, estou sendo representado, ou a minha mãe, ou meus irmãos têm esclerose. Ou, às vezes, não é nem a doença, é outra doença, mas a pessoa se vê representada ali nos quadrinhos. E com o filme também. Então, ele acaba fazendo essa... passando esse tipo de informação. E o cinema está aí para isso também, para a gente discutir capacitismos, acessibilidades. Então, o filme se presta para isso também. E muito interessante, Rafael, que você ganhou também o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante. É isso? Como foi? Foi uma surpresa esse prêmio? Foi. Foi uma surpresa bem grande, porque o filme está categorizado como documentário. Só que, claro, ele é um documentário meio ficção, mas eu não esperava o prêmio de ator, ainda mais coadjuvante. Mas depois a gente viu que tem um tempo de tela para o ator ser indicado para Melhor Ator. Então, eu acabei ganhando o Coadjuvante. O que é estranho, não é? Porque eu estou contando a minha história e eu sou coadjuvante da minha vida? Será? Estranho. Que bacana. É sempre importante trazer esse tipo de reflexão. E como é que vai ser? A gente está ali apresentando para os nossos telespectadores o troféu da premiação. Que vai ser o de Melhor Filme. De Melhor Filme. E, como a gente estava comentando, fruto desse trabalho já reconhecido, como é que vai ser agora o percurso do filme? Como é que a gente vai poder ter acesso? Já estou ansiosa para poder acompanhar também na telona. Então, agora a gente vai participar do circuito de festivais. Então, tem alguns festivais que pedem ineditismo. E aí, só depois, a gente vai para as salas. Então, tem um longo caminho ainda. Mas eu estou louco para mostrar para todo mundo. Rafael, e você trouxe aqui uma revista também. Vamos mostrar. Acho que dá para ter uma ideia também, não é? Do quadrinho. Do quadrinho, não é? Conta um pouquinho sobre essa publicação. Essa publicação... Eu tenho alguns livros de tirinhas e cartuns. E eu sempre fui muito influenciado pelo Angeli e pela Laerte. Grandes cartunistas dos anos 80 e 90. Que tinham as revistas que eram um sucesso total. Que era o Articlático Banana, o Pratos de ET. Então, a minha ideia era fazer a minha revista. Isso aí foi em 19 que eu lancei. A minha ideia era sempre ter um capítulo do Memórias do Desclerosado. Tiras, quadrinhos e alguns convidados. E fazer, periodicamente, cada exemplar. Só que aí veio pandemia. Depois, dilúvio. E a vida da gente mudou completamente. E as gráficas ficaram muito mais caras. Quer dizer, todo serviço ficou mais caro. E eu participava bastante de feiras, de quadrinhos. Onde eu consegui escoar a minha produção. Então, tudo ficou meio embolado nesse cenário. E as coisas estão começando a voltar ao normal. Então, quero publicar a número 2 da Retruco, que é essa revista. Quando publicar, volta aqui para a gente conversar também sobre essa nova publicação. Com certeza. E também para divulgar as sessões. Quando chegar na Telona, depois desse percurso importante dos festivais. A gente sabe, como tu disseste, tem o critério de ineditismo. Então, é bacana que outras pessoas possam também festejar esse filme nos festivais. Que é um espaço super bacana também. Mas que depois também o grande público possa ter acesso ali na Telona. E a gente aguarda aqui de novo para divulgar esse outro momento. É, eu estou ansioso agora para o público gaúcho acompanhar. E, além dos críticos, do pessoal do cinema, também o grande público. Mas eu queria aproveitar também para falar que eu estou com um novo livro em campanha no Catarse. Que é o Toca Ficha. E está em financiamento colaborativo. Então, quem quiser procurar é Toca Ficha no Catarse. O endereço do Instagram está aparecendo ali na tela, o Instagram do Rafael. É, ali na bio do Instagram tem o link. Está certo. Rafael Corrêa, cartunista, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Aqui, parabéns pelo reconhecimento desse belo filme. Obrigada por compartilhar conosco esse momento de celebração. Muito obrigada. Bom, e nós vamos agora para a nossa primeira apresentação musical do programa com a Ana Matiello e a Carol Mendes. Elas se apresentam hoje no Centro de Referência Indígena do Rio Grande do Sul, a partir das 7 horas da noite. Mas agora a gente vai de música. Daqui a pouco a gente conversa com elas. Pulsação, som que emite o coração. Vibração corpórea é pulsação, som que emite o coração. Vibração corpórea é pulsação, som que emite o coração. Vibração corpórea é pulsação, som que emite o coração. Vibração corpórea é pulsação, som que emite o coração. Vibração corpórea é pulsação, som que emite o coração. Vibração corpórea é pulsação, som que emite o coração. Vibração corpórea é pulsação. Beleza, esse é o som da Carol Mendes e da Ana Matiello. Daqui a pouco tem mais. E falando em música, a gente mostra agora uma ação muito legal. Uma loja de instrumentos musicais de Porto Alegre está oferecendo mão de obra gratuita. Um concerto de instrumentos que ficaram submersos ou que foram danificados pela umidade durante as enchentes de maio. Este violão ficou mais de uma semana debaixo d'água. Um instrumento antigo, mas de grande valor sentimental. O dono dele trouxe para o concerto dizendo que um dia foi do seu pai. Coube ao Alexandre a missão de salvá-lo. Agora aqui a gente tem que ter aquele processo. Ele chegou aqui, vou ter que tirar as cordas. Ele chegou com corda, vou deixar ele secar mais. Ele está úmido dentro e depois restaurar. Vou ter que trocar as tarraxas e recolar a escala no lugar. E acho que vai ficar bom. A questão é mais um valor afetivo. Foi o que ele me falou. Ele falou, a gente perde um monte de coisa. Às vezes não tem tanto valor financeiro, mas tem um valor afetivo, que é de família. Então é um alento. Se a gente conseguir recuperar, eu vou tentar resolver. E acho que vai dar certo. Tocada pelo drama das pessoas atingidas pela cheia, a equipe desta loja de instrumentos decidiu contribuir da melhor forma que pode. está oferecendo mão de obra gratuita no concerto de instrumentos musicais que foram afetados pela água ou pela umidade. A gente sabe que tem muitos músicos profissionais e também galera que toca por hobby que acabou perdendo o instrumento no enchente. Então essa ideia também é no sentido de amenizar um pouco essa dor das pessoas que já tiveram tantas perdas. O instrumento musical, muitas vezes ele é responsável pelo sustento de toda uma casa. Então além de ter toda a carga emocional daquele profissional que está tocando o instrumento, também tem a carga econômica e financeira. Então a gente sabe o quão importante isso é para o músico profissional e esse é um dos porquês que a gente está fazendo essa ação. A loja trabalha com o serviço de luteiria há anos. Sempre que alguém compra um instrumento, ele sai daqui ajustado e configurado para uso. Mas e no caso de uma situação tão atípica como uma enchente? Como o instrumento é afetado? Depende também do contato que o instrumento teve com a água. Por exemplo, instrumentos que ficaram submersos, eles têm obviamente um dano muito maior do que instrumentos que ficaram em uma sala que estava alagada. E daí esses instrumentos que só ficaram dentro da sala e não foram submersos foram atingidos pela umidade. Mas os instrumentos que ficam submersos, por exemplo, a madeira muda de forma, ela acaba deformando, inchando em alguns lugares. Muitas vezes essas madeiras adquirem formas diferentes. Outra parte também que fica bastante danificada é a parte elétrica dos instrumentos, que tem os potenciômetros ali dos botões de volume de uma guitarra, por exemplo. Eles enferrujam, perdem o contato. Os captadores da guitarra também podem ser danificados. Então, diversas coisas podem acontecer num instrumento que entra em contato com a água. E o que pode parecer não ter solução é capaz de surpreender. Olha essa guitarra clássica americana. Chegou aqui muito danificada. O Alexandre desmontou e refez a parte elétrica. Agora, ela está prontinha para novos sons. Ela estava num estúdio de ensaio e veio a cheia. Ela ficou embaixo d'água. Mais essa parte toda dela, essa parte de baixo aqui, ficou toda embaixo d'água. Então, o problema era mais aqui. A gente conseguiu arrumar, conseguiu colar de novo e ajeitar. Está pronta. É uma sensação boa. Conseguir pegar o instrumento e devolver ao dono funcionando num estado bom. Bacana, sensível e iniciativa. Agora a gente faz um pequeno intervalo. Volta rapidinho com a Mônica, com a música da Ana Macello e também da Carol Mendes. Um instante só. A força não vem do braço, pai. Se a água cai da montanha, pai. Se ela chega pelo chão, o que canta e o que move nunca será solidão. Ah, se eu fosse, ah, se eu fosse um passarinho Eu faria uma casa pra morar Cada gesto é um convite pro outro ninho Cada volta é uma vontade de ficar Ah, se eu fosse, ah, se eu fosse um passarinho Eu faria uma casa pra morar Cada gesto é um convite pro outro ninho Cada volta é uma vontade de ficar Olha só, agora chegou o momento da nossa conversa com as meninas aqui. A Ana Macello e a Carol Mendes Elas se apresentam hoje a partir das 7 horas da noite no CRIRS Que é o centro de referência indígena do Rio Grande do Sul Que fica ali na Cidade Baixa Olá, sejam muito bem-vindas. Carol, Ana, uma alegria recebê-las aqui. Olá, bem-vindas, gurias. Obrigada. Que bacana, né? Esse momento, assim, o CRIR já é, como diz o nome, é referência, né? Já é um espaço de referência E agora, mais ainda, né? Nesse momento difícil, né? Vocês têm um trabalho, conhecem e participam, né? Desse trabalho ali do centro que alcança muitas comunidades, né? Totalmente, a gente participa ali O CRIR existe desde 2019, né? O CRIR, certinho, existe desde 2019 E a gente participa desde 2022, na comunidade ali, né? É coordenada pela cacica Keretiu Takuá E é um centro de referência para mulheres indígenas, principalmente mulheres em Biá Guarani E de diversos outros povos Tanto povos aldeados quanto indígenas em contexto urbano ali, né? Território na Cidade Baixa E a gente está fazendo agora, produzindo a noite cultural No CRIRS, para trazer uma noite artística e também arrecadar fundos para o território Que também foi impactado pelas enchentes e também está sendo centro de arrecadação Para os povos aqui da região, né? Pois é, qual foi o impacto ali no centro também? Não é nessas pessoas que também dependem e circulam ali pelo centro? Ah, e a gente viu que na Cidade Baixa, ali no centro A água subiu bastante, né? Mas não é só a questão da água É também as comunidades, comunidades na Zona Sul que alagaram, né? E que estão fazendo remanejos Então, o centro ali, agora, está nesse processo também de retomada Ainda tem muita umidade, né? Então, tem trabalhos de zeladoria que estão precisando ser feitos Mas com a vaquinha, né? A vaquinha que está acontecendo também no Instagram Indígena do RS E com a rifa que está acontecendo também, que vai ser rifado esse colar maravilhoso Que a gente veio apresentar E também está sendo feito esse movimento de retomada Que é financeiro, que é econômico, que é artístico, né? E de dignidade para os povos que estão ali A gente já pôde conferir um pouquinho da apresentação Mas como é que vai ser a dinâmica hoje à noite, ali no Cria? Como é que vocês imaginam que vai acontecer? Tem um pouco de improviso também? A comunidade está acostumada a interagir também, né? Acho que isso faz parte também desse momento, né? Com certeza É uma noite multiartística, né? A Carol que tem, a Carol Mendes Que tem uma trajetória grande na dança, né? No movimento, né, Carol? E eu vou vir aqui contigo, minha dupla A partir das 19 horas, né, Matiela? A gente já vai ter uma programação linda, assim, com a Atena nos recebendo musicalmente, né? Vai ter um acompanhamento junto com ela, né? Então, a partir das 19 horas, quem chegar já vai ter essa recepção artística, né? Ali para se ambientar e entrar na nossa atmosfera, né? A partir das 20 horas, inicia as apresentações, não é? Daí com Ramon Ortiz, de convidado, Júlio Splash, não é? E aí, Atena fez a nossa abertura e a nossa continuação, né? A nossa performance, daí concluindo com esse coletivo todo aí Nessa noite incrível, né? De multi, multiartistas E celebrando o solstício de inverno, né? Celebrando essa chegada do solstício que traga, né? Essa renovação de tempos do RS e tudo mais, né? E é isso, o nosso espetáculo foi apresentado pela primeira vez em abril lá, né? O que é o Mandekunan Que a gente une a minha trajetória no som com a Carol, com o movimento, né? E a gente também encontra caminhos para improvisar e para misturar essas artes como um processo, assim E a gente também vai apresentar a Mandekunan essa noite lá Com um encontro de artes, assim Que bacana, então, às sete da noite Noite Cultural no CRI-RS Na Travessa Comendador Batista, número 26, ali Na Cidade Baixa E vamos deixar o Pix para quem quiser contribuir, não é? CPF 001-787-150-69 Ana Matiello, Carol Mendes, muito obrigada pela presença no Estação Cultura Muito obrigada Uma ótima noite para vocês Lá no CRI-RS Bacana, sempre bem-vindas A gente vai se despedindo por hoje aqui do Estação Cultura Deixando o convite A TVE e a FM Cultura vão transmitir ao vivo o show de lançamento do coletivo RS Música Urgente Em parceria com a TV Assembleia Isso aí, será um grande show com dezenas de artistas no palco do Teatro São Pedro Imperdível, hoje às 8 da noite E fechamos o programa com o som da Ana Matiello e a Carol Mendes Nos vemos na segunda, às 2 da tarde Tchau, tchau, bom final de semana Auf notícia, man Auf notícia, man Renascer 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 Ressurgir Em mim Tantas voltas Eu me dou até Renascer 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 Ressurgir em mim, tantas voltas eu me dou a ter, renascer, ressurgir.